Um homem de 45 anos com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi reconhecido por policiais militares de folga e foi preso no estacionamento de um supermercado. O caso aconteceu no bairro Liberdade nesta última quarta-feira, dia 2. Uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e ao realizar a abordagem e consulta via sistema integrado, foi constatado o mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado ao 5º Distrito Policial para as devidas providências. Caroline Cipriano, para o Hora da Verdade, Roraima.